Você é uma daquelas pessoas que medita enquanto está tomando banho? Isso, que entra no chuveiro, deixa a água cair, vai pensando na vida, esquece das coisas, fica ali naqueles pensamentos e quando vai ver, já passou 40 minutos. Bem, se você é esse tipo de pessoa e se sente culpada por gastar tanta água, por gastar tanta energia ou gás, bem, eu tenho que te contar algo positivo. Essa prática, mesmo que inconsciente, é muito boa, muito prazerosa e traz muitos benefícios. Eu vou te explicar exatamente por quê. Primeiro que quando você está tomando banho, você está limpando o seu campo energético. Você tem o seu corpo físico e fica impregnada em uma série de energias. Então, quando você está tomando banho, você está também limpando certa parte do seu campo energético. É claro que não está limpando tudo, senão bastaria tomar banho o dia inteiro ou então nadar em uma piscina e estaria tudo certo. Mas não é assim. Mas dá pra limpar alguma parte do seu campo energético, sim. E segundo, água caindo no topo da cabeça, principalmente água morna. Isso está trabalhando aqui, essa região do seu coronário, no topo da sua cabeça. Então, ao ficar com a água caindo ali, além de relaxar sua mente pela temperatura, que é até mesmo uma terapia holística, você trabalhar com temperaturas mais quentes, para causar relaxamento, uma série de coisas. Existem algumas terapias que utilizam isso. E ao cair isso no topo da sua cabeça, isso tende a abrir o seu chakra coronário um pouco mais. Então, você sente o relaxamento, isso facilita com que você absorva mais energia, capte mais energia. Ajuda, de certa forma, em algum grau, desbloquear um pouco mais desse chakra também. E você pode perceber que algumas pessoas que têm esse hábito, elas tendem a ter muitas ideias enquanto estão tomando banho. Muitos pensamentos, ideias surgem. Elas se tornam muito criativas. Por que isso acontece? Porque justamente por desbloquear o seu coronário, você recebe um fluxo de luz maior. E luz é informação, é energia. Então, você começa a ter uma série de visões, de ideias, de percepções, intuições. Então, acaba sendo algo muito produtivo também. Eu costumo brincar, eu costumo dizer que quando eu tenho um problema, eu paro, vou tomar banho por um tempo. E às vezes eu não tenho a solução. Porque justamente aquele relaxamento ali, a abertura do teu coronário, faz com que você tenha ideias e seja mais criativo. Então, acaba sendo algo muito benéfico. E também, relaxa sua mente. A água, a temperatura, isso tende a deixar sua mente mais tranquila, mais serena. Então, por isso que é muito agradável. Então, às vezes eu recomendo até pessoas que têm dificuldade de meditar, ou não conseguem se concentrar, ou problemas de atenção mesmo. Tomar um banho, relaxar. Fazer isso como se fosse uma rotina. Antes de você fazer aquela atividade que requer sua atenção, sua dedicação, concentração. E isso costuma ajudar bastante. Tá bom? Enfim, eu tomo de 3 a 5 banhos por dia. Então, se tornou um hábito, uma rotina pra mim. E é algo que, como eu falei aqui, tem vários benefícios. Então, aproveite isso. Teste. Da próxima vez, tome um banho consciente. Sinta verdadeiramente isso acontecendo. Explore mais esse seu potencial. E se você soma isso com aromaterapia também, você pode utilizar alguns sabonetes artesanais, alguns aromas que podem te induzir a determinados estados emocionais. Isso tende a ser algo muito benéfico pra você. Tá bom? Então, explore isso. Divirta-se. Aproveite. Reencare isso como algo terapêutico também. Um grande abraço pra você. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.